Já senti que há um clima Já senti que há um clima Já senti no olhar Que o calor me domina E me leva a dançar Passando a mão Tem feitíssimo de amar Passando a mão Tem corpo a transpirar Passando a mão Tem feitíssimo de amar Passando a mão Tem corpo a transpirar Negra crioula Sorri e contagia Todo o seu corpo A dia de energia Desceu no chão Só para me provocar Subiu do chão Já estou a apaixonar Desceu no chão Só para me provocar Subiu do chão Já estou a apaixonar Negra crioula Sorri e contagia Todo o seu corpo A dia de energia Desceu no chão Só para me provocar Subiu do chão Já estou a apaixonar Desceu no chão Só para me provocar Subiu do chão Já estou a apaixonar Já senti que há um clima Já senti no olhar Que o calor me domina E me leva a dançar Passando a mão Tem feitíssimo de amar Passando a mão Tem corpo a transpirar Passando a mão Tem feitíssimo de amar Passando a mão Tem corpo a transpirar Negra crioula Sorri e contagia Todo o seu corpo A dia de energia Desceu no chão Só para me provocar Subiu do chão Já estou a apaixonar Desceu no chão Só para me provocar Subiu do chão Já estou a apaixonar Negra crioula Sorri e contagia Todo o seu corpo A dia de energia Desceu no chão Só para me provocar Subiu do chão Já estou a apaixonar Desceu no chão Só para me provocar Subiu do chão Já estou a apaixonar Subiu do chão Transcrição e Legendas Pedro Negri